Só no distrito de Vila Real foram contabilizadas nos últimos dois meses 18 ocorrências relacionadas com chaminés, lareiras e braseiras. A Liga dos Bombeiros pede maior cuidado na utilização de meios de aquecimento. Quando se dorme ao lado do perigo, todo cuidado é pouco. A chegada em força das noites frias, em especial na região norte do país, deixa transparecer uma realidade que só é lembrada. Quando há mortes, para aquecer as casas, muitas famílias deixam as lareiras e braseiras ligadas durante a noite, sem qualquer supervisão. Foi o que terá acontecido na última madrugada em Sabrosa. À Record TV, o presidente da Liga dos Bombeiros entende que é necessário mais informação para os riscos do uso do fogo durante o inverno. António Nunes alerta que os agentes de proteção civil têm de fazer um trabalho porta-a-porta junto das populações mais vulneráveis. Pode haver alguma falta de informação no sentido da sensibilização das populações para a não utilização de alguns métodos tradicionais, mas naturalmente que as condições socioeconómicas de algumas famílias leva a que tal possa ocorrer até com uma maior frequência do que era habitual. Desde outubro já foram registadas 18 ocorrências relacionadas com chaminés, lareiras e braseiras, todas no distrito de Vila Real. Além das três vítimas mortais desta última madrugada, em novembro uma nona genária também perdeu a vida na sequência de um incêndio numa habitação. Todos os anos temos vindo a assistir não só alguns incêndios, como também algumas mortes que lamentamos, naturalmente, por intoxicação. Portanto, há aqui este tipo de aquecimento, que às vezes é tradicional em algumas aldeias e vias do interior de Portugal, é completamente desaconselhado em espaços fechados e sem os devidos cuidados. Para evitar desfechos semelhantes, a Proteção Civil aconselha a apagar lareiras e braseiras quando for dormir e durante a quadra natalícia deve ainda ter atenção com as iluminações de Natal, principalmente com animais em casa.